Olá, alunos! Vamos agora para a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos trabalhar os exercícios complementares e hoje nosso tema é o material dourado. Então, peguem o livro de vocês, livro 1 dos exercícios complementares, abre na página 70. Então, vamos começar aqui a introdução. O que é o material dourado, lembrando vocês? Material dourado é um dos materiais idealizados por quem? Pela médica e educadora Maria Montessori. Ele tem como foco o trabalho com a matemática. Aqui eu coloquei para vocês um vídeo. Quem está assistindo a aula gravada deverá assistir primeiro aqui. O título do vídeo é material dourado, introdução à dicção. E aqui está o endereço, bonitinho, para que vocês possam colocar o vídeo, para que vocês possam assistir. Aqui nós vamos começar os exercícios na página 70, que pede aqui para vocês o seguinte. Utilize as peças do material dourado para representar as distâncias entre as cidades a seguir. Então, nós vamos representar as distâncias de Jatibao até Jatua e Mirim, que dá 325 quilômetros. Vocês vão representar pelo material dourado. Olha bem o exemplo. Depois que vocês fizerem esse, os outros procurem fazer sozinhos quem está assistindo a aula gravada. Então, nós vamos representar aqui no nosso material dourado, os cubinhos vão representar as unidades, as barras vão representar as dezenas e os blocos, as centenas, certo? Então, nós temos aqui o número 325. Então, são 3 blocos, 2 barras e 5 cubinhos. Fiz a soma aqui embaixo, 100, 200, 300 e 25, foi representado aqui a distância das cidades. Agora, vamos para Jatua e Mirim até a Vagem Pequena, 122. Nós vamos aqui com um bloco, 2 barras e 2 cubinhos, que vai dar o total de 122 quilômetros. 100, 110, 122 quilômetros. Agora, continuando o exercício, utilizo o material dourado para representar os números a seguir. Vamos representar o número 654. Quantos blocos? 6 blocos. Quantas barrinhas? 5 barrinhas. Quantos cubinhos? 4 cubinhos. Aqui nós vamos somar. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 10, 20, 30, 40, 50 e 4. Agora, vamos para o número 508. Quantos blocos? Quantos blocos? 5 blocos. Quantas barras? Nenhuma barra. E quantos cubinhos? 8 cubinhos. E aqui, na soma dá? 100, 200, 300, 400, 500 e 8. Número 508. Vamos agora representar o número 482. Quantos blocos? Quantas barrinhas? E quantos cubinhos? Façam aí primeiro, depois ver se vocês acertaram. Então, nós vamos ter 4 blocos. 8 barrinhas e 2 cubinhos. Que vai representar, no total, 482. Esse número. Aqui embaixo, eu coloquei a soma. 100, 200, 300, 400 e 82. Ok? Agora, vamos aqui, continuando. Página 72. Vamos aqui. Muitas pessoas, de diferentes lugares, compraram ingressos para assistir a um jogo de futebol na cidade de Atibal. Para controlar a venda de ingressos, a organização do time escreveu por extenso. No quadro, a seguir, as quantidades de pessoas que viriam de cada cidade para acompanhar a partida. Caxias Grandes, 300 pessoas. Peneiral, 500 pessoas. Itabim, 700 pessoas. Boa vontade, 100 pessoas. Pessoas, águas escuras, 200 pessoas. Agora, complete a tabela com o número de pessoas de cada cidade que comprou os ingressos para assistir o jogo. Então, vamos lá. Ali está por extenso. Vocês vão colocar os números aqui. Caxias Grandes, 300 pessoas. Peneiral, 500 pessoas. Peneiral, 500 pessoas. Itabim, 700 pessoas. Boa vontade, 100 pessoas. E águas escuras, 200 pessoas. Bom, a nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. E até a nossa próxima aula. Beijos, tchau.